Fátima, abre! Abre de pressa, é o Mariano! Quem é? É o Mariano! Não conozco nenhum Mariano! Ah! É o Ramon! É o Ramon! Fátima, parece que alguém vai me pegar assim no... Pera lá! Estás... Onde é que tu foste arranjar estas roupas todas, Fátima? Isto é um bocadinho... não é muito confortável. Tive para aí uma hora para conseguir me meter aqui dentro. Quem é de lá, Fátima? Quem é de lá, Fátima? Ah, não sei. Não conozco nenhuma Fátima, mas... Estás a me aguar aqui nos lados porque eu tenho os músculos todos duridos, Fátima. Estás a armar em bocão, hein? Não, é do ginásio. Doe-me as costas, doe-me os braços, doe-me as pernas. Tenho feito muita musculação e há as tantas... Isto é o seu rodar de cima. Tienes os músculos? Ah! Músculos de andar... A bater-nos todos! É toruendo! Olê! É toruendo! É toruendo! Bom, tá mais perdoa!!! Prepara que os galos vão cantar... E os todos vão... Aí ballas vão teotar!!! Normal... Ah, Juanita!